Agora você vai conhecer a minha casa Vamos indo Cuidado com o cachorro Não, não tem perigo não, ele não morde Pode entrar que a casa é sua Com licença A vontade Não repara na bagunça não, hein É que a decoração não tá terminada Ah, vem cá, vou te mostrar o negócio Olha que vista maravilhosa, hein Ah, vou te mostrar o quarto das crianças Crianças, o titio Oi O Banco Itaú financia a compra ou construção Daquela casa ou apartamento Com que você tanto sonha A piscina Cuidado, não vai cair, hein Como é, vai dar o mergulhinho agora ou quer tomar um drink Um drink Aqui Itaú, pode entrar que a casa é sua E o apartamento também É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí O que é isso?